Olá, dou as boas-vindas ao curso Design Gráfico com Recurso à Inteligência Artificial. O meu nome é Isabela e vou acompanhar-vos neste percurso onde iremos explorar conceitos básicos de inteligência artificial aplicada ao design gráfico, refletir sobre possíveis desafios éticos associados à sua implementação, analisar exemplos de utilização pedagógica promovendo a criatividade, a inovação e, por fim, apresentar sugestões de atividades e ferramentas com inteligência artificial. Até já!